A aula de hoje do curso de serralheiro é a continuação da aula de ontem da mesa. Hoje vamos estar mostrando para vocês agora a preparação dos metalons. Vou mostrar para vocês o metalão que vamos pôr aqui. Essa mesa aqui vai ser uma mesa para oito cadeiras, então eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. As medidas, a hora que ela estiver soldada e pronta, eu vou pôr a foto com todas as medidas para não ter erro para você entender o tamanho de uma mesa de oito cadeiras. Serão três de um lado, três do outro e uma em cada ponta, oito cadeiras. Mas agora o vídeo é só da mesa. Posteriormente vou fazer para vocês também fabricando a cadeira. Então fica ligado que vocês vão gostar muito desse vídeo. Então vamos lá e vamos continuar a fabricação dessa mesa. Família, vocês viram que os vídeos que foram ontem ao ar, esse que vai hoje fazendo essa mesa, a finalização dela, já estão gravados. Esse aqui, estamos mostrando que viemos finalizar ela aqui em casa, para mostrar para vocês que também estamos de quarentena dando exemplo. Não queremos a proliferação mais ainda desse vírus. Então vamos nos guardar. Os vídeos vão ser feitos por enquanto aqui em casa, na medida do possível, para que vocês não fiquem sem conteúdo no canal. Então fica ligado que os vídeos que vocês virem feitos na oficina, são vídeos gravados. Então assim estamos obedecendo as ordens de ficar em quarentena dentro de casa. Mas lembre-se, falência você recupera, falecimento não. Não esqueçam família, nós somos guerreiro. Brasileiro é guerreiro. Vamos conseguir recuperar isso sim. Não fica ligado só nesse negócio do financeiro não, porque a nossa saúde dos nossos entes queridos é muito mais importante. Então fica com a continuação do vídeo e vamos arrepiar, porque vocês vão ver a finalização dessa mesa show. Agora nós vamos usar para soldar em cima, bem em cima da peça, para levar de um lado para o outro, que essa mesa nós não queremos que tenha nenhuma parte embaixo, para não atrapalhar quem põe os pés por baixo, para ela ficar bem livre. Nós vamos estar utilizando então, para soldar de uma peça na outra, um metalão bem resistente, que esse aqui é um 60 por 40, né? 60 por 40, 4 por 6, chapa 18. Eu vou cortar 45 graus, porque eu não posso só tampar essa boca, porque as pessoas que ficarem na ponta da mesa, se levantar o joelho, vai bater aqui e pode machucar na quina. Então para que isso não aconteça, vamos cortar 45 graus e tampar. Você pode cortar, colocar aqui no canto, fazer 45 graus, cortar, cortar uma chapinha, colocar e soldar ela toda. Para mim ganhar um lado na solda, que seria o lado de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa tampa para me soldar só três lados e não os quatro, para facilitar. Mas você não pode cortar aqui no canto, porque o que dobrar não vai tampar. O que você faz? Faz o risco e mede. Faz o risco em algum lugar, 5,5 cm. Então, linear aqui, 5,5 cm é o tamanho da chapa, que você precisa tampar. Então o que eu fiz? Eu faço primeiro uma marcação aqui, de 5,5 cm na chapa. Eu cortei até aqui, 5,5 cm. Marquei. Risco. Daqui que eu faço 45 graus. Tá vendo? Aqui vai ter que fazer um corte ainda. Então eu vou tirar, vou entrar com o corte aqui, tirar essa parte de cá, para que essa chapa tampe a boca. Então, olha o que eu falei. Linear, mede aqui primeiro. O que der aqui no risco, você joga aqui esse risco, você faz em qualquer lugar do metalom aqui. Faz por aqui. Só para você medir quanto tem a boca que vai sobrar. Você risca do início aqui e daqui para lá eu joga 45 graus. Vocês vão ver que é simples. Do jeito que eu expliquei agora, eu vou fazer o corte. Tá aqui, eu vou deixar bem perto para vocês entenderem. Tá vendo que essa tampa, ela tem que ser maior por causa do corte. Agora o que eu faço, ó. Para economizar meu tempo, eu fecho ela assim, ó. Para mim não ter que sair soldando de fora a fora aqui, ó. Aí aqui fica arredondado, fica até legal o acabamento. Agora eu vou terminar de bater e soldar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora que as duas peças de metalom que vai em cima estão prontas. Vamos agora colocar a tampa nos pés. E vai ser colocado só na parte de baixo, porque na parte de cima vai ser tampada com o próprio metalom. Eu recortei chapa 13, que é 1.9. Para colocar aqui nos pés para colocar aqui nos pés para soldar. Eu recortei do tamanho e agora vamos colocar essas chapinhas para tampar e dar um acabamento legal na peça. E aí E aí Agora que nós soldamos as tampinha, agora eu vou dar acabamento, eu já dei uma adiantada aqui um pouco com o disco para o vídeo não ficar muito grande. Então, vamos dar acabamento. Então, vamos dar acabamento. Vou pegar aqui o disco flap para a gente dar um acabamento e ficar bonito os pés. Então, tá aqui ó. Tampamos a parte de baixo. Olha como fica bonito o acabamento. Flap é flap, né? Olha. Fica lindo. Parece até inox, né? Mas não é. Esse aqui é aço carbono. Tá tampado então. Agora a parte de cima iremos agora colocar no cavalete para alinhar e ele tem que ficar 100%. Queremos agora soldar essa peça nele. Peguei dois cavaletes, coloquei os cavaletes alinhados, os dois metalons que nós fechamos, aquele que tem essa parte. Lembrando que essa parte é para baixo, porque se a pessoa esticar o joelho, levantar e bater aqui não vai machucar, porque não vai ficar com quina quadrada. Então, essa parte aqui é onde vai a madeira, tem que ser essa ponta para ela, para a madeira. Eu coloquei aqui, como base nessas medidas aqui, 10 centímetros da ponta até aqui, que é a referência para colocar essa peça. Então, 10 centímetros da ponta até aqui. Então, depois de colocar os 10 centímetros ali em cada ponta, eu coloquei o esquadro para facilitar. É tirar do esquadro, é só bater o X, como eu já ensinei para vocês aqui nas aulas. Coloca o X aqui, a medida que der aqui tem que dar aqui. Então, ela vai estar no esquadro e colocar no alinhamento. O alinhamento é aquilo que eu já ensinei vocês aqui, olha lá. Desceu aqui, tem que esconder uma peça atrás da outra, para ficar 100% plana. Uma peça vai soldar dali e a outra aqui. Então, aqui o que eu vou fazer? Vou fazer uma solda aqui, não precisa lacrar na solda todos os cantos, tá? Apenas faz uma solda lacrando de um lado, do outro, a mesma coisa desse lado e do outro. Pronto! Isso é suficiente para a mesa aguentar. Se você quiser lacrar aqui na frente de solda, aqui atrás, caso você queira lacrar de solda os quatro cantos, pode. Eu acho que não precisa. Então, eu vou soldar somente desse lado e desse. O esquadro já está aqui. Para conferir o esquadro, não sai soldando de uma vez, dá só um ponto em cada canto. Tipo um ponto aqui, vem aqui, dá um ponto aqui, dá um ponto lá e lá. Puxa, treina, confere. O esquadro está legal? Dá mais uns pontos para travar. O esquadro está legal? Confere sempre o esquadro. Não pode fugir do esquadro. Está no esquadro 100%? Beleza! Aí, a gente vai lacrar na solda e a mesa praticamente já está pronta. Aí, após isso, vamos passar um primer e depois uma tinta preta. Não sei se eu passo um spray ou outro motivo. Vou ver certinho qual que eu vou passar nessa mesa. Aqui nos pés, já vou adiantar. Vou recortar aqui um pedaço de câmara, de ar, de carro. E vou colocar aqui, ó. Colado. Para quê? Para minha mesa ficar emborrachada embaixo. Porque ela vai ficar numa área onde molha. Se você for por numa sala de jantar, ou um local onde não vão ficar jogando água, você pode cortar um pedaço de carpete. Se a mesa for que tenha que ficar puxando, levando para um lado ou para o outro, é mais fácil o carpete aqui, para não riscar o piso. E ela desliza mais fácil. Caso você não queira que ela deslize, então cole uma borracha que aí ela vai grudar no chão e não vai deslizar fácil. Vem as chatinhas? C marah? Vem vir vir? Vem as chatinhas? Vem as rosência? Vem, as rosência? Avem. Vem as rosco. Ransamente? Salta aqui extrél ra? Marah? Qual é o dinheiro ali em? Vem as rosco. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Dá uma olhada Todos os lados soldados Soldamos tudo Todas as partes soldadas Está vendo? Essa solda não precisa passar esmeneadeira Nem o disco flap Porque essa solda é bom que fique bruta Aqui tem uma solda de cada lado Não soldei aqui na face Porque fica zerado Não precisa passar Não precisa soldar Porque fica zerado dos dois lados Então não há necessidade Só se você quiser muito Família, então devido ao coronavírus A gente está fazendo aqui em casa Como vocês podem ver Não tive como trazer o compressor Então eu comprei umas latas de spray Comprei spray preto, brilhante Para passar Vamos agora fazer uma pintura dela Aqui no spray Vocês vão ver que eu também estou sem máscara Uma que eu não gosto de usar máscara Mais outra que vamos deixar Para quem está precisando andar na rua Então eu não vou gastar com máscara agora E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Família, vocês viram aí então a pintura. Terminamos de fazer a pintura dela. Qual é a opção agora para os pés? O ideal é você cortar um carpete. Para quem vai fazer de sala de jantar, vai estar em algum local onde não pode riscar o piso. Você pode estar colocando um carpete desse. Recorta o carpete e cola com o adesivo de contato nos pés. Ou pode cortar também um pedaço de borracha, câmera de caminhão, qualquer tipo de borracha para vedar e ajuda até a segurar a mesa para ninguém empurrar a mesa e a mesa sair do local. Ou o carpete ou a borracha. Para fixar agora o tampo que eu vou mostrar para vocês. A fixação do tampo, ou você pode fazer três furos em cada peça. Por um parafuso que não ultrapasse, tira a medida do metalom e do tampo que vocês vão usar aqui. Para poder fixar. Como é madeira, eu vou pôr parafuso. Ou você pode pôr parafuso, ou você pode colocar fita dupla face, ou você pode colar colocando uma borracha e um adesivo de contato também. Fica a critério de vocês. O tampo eu vou estar usando de madeira. Vou mostrar para vocês agora o nosso tampo pronto. Como aqui é um curso de serralheiro, não vou estar mostrando como fazer esse tampo de madeira. Mas se vocês quiserem, deixa abaixo nos comentários que eu faço um vídeo dedicado para vocês ensinando a como engrossar, como colar fita de tobo, como preparar madeira para fazer uma mesa dessa. Então, toda a parte de serralheria está aqui explicada. Vou deixar agora aí no final a imagem com todas as medidas para vocês. E no decorrer do vídeo, quem não viu, assiste o vídeo de ontem e o de hoje, que eu vou falando sobre medidas também. Então, vocês ficam ligados nas medidas que tem no decorrer do vídeo. E vou mostrar então agora a mesa finalizada para vocês. Família, finalizamos a mesa. Vocês estão vendo só a mesa. Primeiro fizemos a mesa. As cadeiras agora só para que poder acabar esse surto e podermos voltar a comprar material para poder fazer as cadeiras. Mas o importante é mostrar essa estrutura para vocês. Não mostrei a parte do madeiramento, porque é algo simples, se vocês quiserem, eu mostro depois no canal para vocês como fazer esse tampo. Mas eu quis mostrar a ferragem. Aí o tampo vocês podem pôr madeira, pode pôr granito, pode pôr mármore, pode pôr vidro aí. A criatividade é com vocês, meus queridos. Espero que tenham gostado. Espero que agora vocês tenham mais um modelinho aí que aprendam a fazer para ganhar o dinheirinho de vocês. Mostra para o pessoal aí que eu tenho certeza que a mulherada vai gostar muito desse modelo de mesa para sala de jantar. Então não se esqueçam, fiquem em casa. O importante é vocês se prevenirem, meus queridos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.